E aí, olá, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas, das Minas, das Minas Gerais. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no TRT Mineiro. Veja os destaques do programa de hoje. Varas da região metropolitana de Belo Horizonte recebem o processo judicial eletrônico. As cidades de Betim e Contagem ganham novas varas do trabalho e inauguram o processo judicial eletrônico. O uso do celular facilita a vida de muita gente, mas ficar com o telefone ligado durante a folga, aguardando a ligação da empresa, pode gerar o direito à hora de sobreaviso. O que é o sobreaviso? É aquele período em que o empregado fica à disposição do empregador, uma relativa disposição, porque ele pode ser chamado a qualquer momento, mas ele não tem de ficar sobre os olhos do empregador. E vamos mostrar também uma servidora do TRT que nas horas vagas vira cineasta. É isso mesmo, hein? Ela gravou um documentário muito legal em conservatória, no estado do Rio de Janeiro. Eu senti que isso, na vida da pessoa, é essencial. Ela ter alguma coisa boa que ela gosta de fazer, qualquer coisa, pintar, desenhar, fazer escultura. A gente tem que ter alguma coisa que realmente você possa criar. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo. O TRT de Minas inaugura o processo judicial eletrônico e novas varas do trabalho nas cidades de Betim e Contagem, na Grande BH. O PJE foi implantado nas varas do trabalho de Betim e Contagem. Na ocasião, também foram inauguradas duas varas, uma em cada foro trabalhista das cidades. Em Betim, com quase 14 mil processos protocolados, a primeira ação a tramitar pelo processo judicial eletrônico foi festejada. O processo eletrônico, ele veio para poder ficar, é um marco, não só para a cidade de Betim, mas para o estado todo. Agilizar o processo sempre é bom para todas as partes. Magistrados, advogados e diversas autoridades prestigiaram a inauguração. A cidade de Contagem, com mais de 16 mil processos, vive a expectativa de mudanças positivas com o PJE. Está com benefício para todos e para o judiciário, só de não ter que atender o advogado no balcão, esses servidores vão ajudar em outros setores da justiça para tornar mais séria a tramitação dos processos. Todos os servidores passaram por um treinamento para utilizar o PJE. A meta de implantação do sistema em 2012 foi alcançada pelo TRT Minas. Nós concluímos o ciclo que estava planejado para 2012, sem esquecer que também fizemos a instalação no segundo grau, em todas as classes processuais. Então, eu reputo positivo o resultado, e agora já temos um calendário para 2013, o qual nós pretendemos cumprir fielmente. A implantação do PJE em Contagem e Betim fechou com chave de ouro, um ano que foi de muitas conquistas para a Justiça do Trabalho de Minas. Nós estamos batendo a meta pedida pelo CNJ, que é de 10%, indo um pouquinho além. Eu entendo que foi um ano extremamente bom, produtivo, e que colocou o Tribunal Geral do Trabalho novamente num cenário de pontuar mesmo, como nos grandes tribunais, em produtividade, em iniciações, em projetos. E nas sessões especializadas do TRT de Minas, o PJE já é uma realidade. O TRT de Minas realizou a primeira sessão de dissídios individuais por meio do processo judicial eletrônico, o PJE. Foram julgados dois processos, um agravo regimental e um mandado de segurança. Os advogados tiveram acesso à internet para acompanhar o processo. É um avanço para o Judiciário Trabalhista, inclusive já é um início para todos os outros trâmites do processo. No entanto, a grande vantagem é a celeridade que traz. A presidente do Tribunal, desembargadora Deuclésia Morelli Dias, acompanhou a sessão. Nós estamos com o nascimento de uma nova era na Justiça do Trabalho, no Poder Judiciário Trabalhista. E um presente também, quando nós inauguramos já o julgamento e esperamos que dentro de alguns meses essa sessão será toda informatizada. A previsão é que a partir de abril, todos os processos julgados nas sessões especializadas do TRT Minas serão no sistema eletrônico. Nós teremos muito serviço no sistema de processo judicial eletrônico. Nós esperamos que em breve novidades de acesso, de tecnologia, de funcionalidade estejam disponíveis para todos os embargadores, para todos os tribunais. Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor E como seria se essa rua fosse nossa? Muito mais que ladrilhar com pedrinhas de brilhante mudaríamos muita coisa A começar pelas nossas atitudes Eu acho que eles que precisavam do sinal Ladrilhando as ruas com pedrinhas de gentileza Elas seriam muito mais seguras Porque se o cara tem um carro maior Ele não respeita uma moto, ele não respeita uma bicicleta É a renda mais forte Pessoas, skates, animais, bicicletas, carroças Carrinhos de pipoca, motos e carros Compartilhariam um espaço de paz Nada de atropelamentos, nada de acidentes Motos e veículos se respeitando Pessoas vivas e felizes Famílias sem perdas Hospitais sem feridos Se fôssemos capazes de respeitar o espaço um dos outros Compartilhando como crianças aquilo que é de todos As ruas não teriam pedrinhas de brilhantes Mas todos poderiam passar por elas em segurança O que nos falta? Gentileza, solidariedade, percepção da importância do próximo E respeito à vida Nos falta amor Precisamos de ruas com nomes mais bonitos Rua da gentileza, rua do respeito, rua da vida, rua de todos E vamos agora às notícias jurídicas do TRT de Minas Gerais Com Margarida Lages Você acompanha agora o Notícias Jurídicas na TV Que hoje traz a seguinte questão Você acha que o empregado que faz um churrasco com os colegas Nas dependências da empresa durante o horário de trabalho Comete falta grave o suficiente para motivar a justa causa? Pois é, a segunda turma do TRT de Minas julgou um caso desse E manteve a sentença que afastou a justa causa aplicada ao empregado Acusado pela empresa de levar o grill para assar carne Escondido debaixo da blusa Mas o desembargador relator do recurso Jales Valadão Cardoso Não viu gravidade no fato A ponto de autorizar a aplicação da justa causa Para ele, antes de aplicar a penalidade máxima A ré deveria ter aplicado punições disciplinares mais brandas Dando oportunidade ao empregado de ajustar o seu comportamento Ele registrou no voto que deveria ser observada a gradação da pena Com efeito pedagógico, o que não aconteceu no caso Uma comissária de bordo conseguiu na Justiça do Trabalho O reconhecimento do direito a receber o adicional de periculosidade Da companhia aérea onde trabalhava A decisão foi da juíza Júnia Márcia Marra Turra Em atuação na 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte Ficou demonstrado no processo que a comissária permanecia Trabalhando na aeronave durante o processo de abastecimento Ficando habitualmente na área de risco da operação Sujeita a eventual explosão Segundo o laudo pericial Isso ocorria na frequência de 3 vezes por jornada O que alcançava a média de 50 vezes por mês Portanto, o risco não pode ser considerado eventual A companhia aérea deverá pagar o adicional de periculosidade por inflamáveis No valor de 30% sobre o salário contratual da trabalhadora Com reflexos nas demais verbas salariais Não deixe de acompanhar diariamente as notícias jurídicas do TRT de Minas Acesse www.trt3.jus.br Um trabalhador ganhou na Justiça do Trabalho de Minas O direito a um adicional por ficar à disposição da empresa Com o telefone celular ligado durante o período de folga Confira na reportagem de Aline Dias O celular já virou mania nacional O último levantamento feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel Revela que o Brasil possui cerca de 260 milhões de linhas móveis E não é só para conversar Hoje o celular tem muitas utilidades O celular pode até facilitar a vida dos trabalhadores Mas atenção, quando o funcionário fica com o telefone ligado nos dias de folga Esperando alguma ligação da empresa Ele tem direito a um adicional no final do mês É a chamada hora de sobreaviso De acordo com a nova redação da súmula 428 do TST O trabalhador que estiver submetido ao controle do empregador Por meio de celulares ou outros meios de comunicação Tem direito ao adicional, correspondente a um terço da hora normal Este desembargador do TRT Minas julgou um processo em que o supervisor de operações Ficava toda noite com o celular ligado E se deslocava para a empresa quando acontecia algum problema Em razão disso é que houve a interpretação de que ali se enquadrava na hipótese da situação do sobreaviso O que é o sobreaviso? É aquele período em que o empregado fica à disposição do empregador Uma relativa disposição Porque ele pode ser chamado a qualquer momento Mas ele não tem de ficar sobre os olhos do empregador Então ele não tem a sua plena liberdade para o gozo do seu repouso Nesse momento de interrupção do contrato de trabalho A empresa foi condenada ao pagamento das horas de sobreaviso Calculadas a razão de um terço do valor da hora trabalhada pelo empregado O sobreaviso já é bom para o próprio empregador Que ele fica aguardando ordem, mas recebendo apenas um terço Então na verdade a decisão que a turma acolheu Não foi baseada em qualquer jurisprudência Mas na interpretação sistêmica da CLT Dos dispositivos que hoje existem Em razão da tecnologia Inclusive a alteração no artigo 6º Que fala da questão do trabalho à distância E dessa possibilidade de acompanhamento do empregador E no próximo bloco Vamos visitar a capital mundial da Seresta Você conhece? O município no norte do estado do Rio de Janeiro Junto com uma servidora do TRT de Juiz de Fora Que é apaixonada por cinema O local preserva festividades Que resgatam a história do folclore regional Com muita música Mas segue o poeta Na noite apagada Não perca, eu volto já já Não sai daí Música Música Você já ouviu falar no distrito de Conservatória? No Rio de Janeiro? Pois é Conservatória preserva um museu Com o maior acervo de músicas de seresta do país A vila possui construções centenárias Que proporcionam uma verdadeira viagem no tempo E quem registrou as imagens E criou o roteiro de um documentário muito legal Sobre o distrito É uma servidora do TRT de Juiz de Fora Noemi Luz Que é pós-graduada em cinema É o que ela faz, inclusive, nas horas vagas Cinema E faz muito bem Com vocês, a diretora e cineasta Noemi Luz Música Meu nome é Noemi Luz Eu trabalho em Juiz de Fora No gabinete José Miguel de Campos Na turma recursal E tenho 23 anos de tribunal Música Eu comecei a me interessar por fotografia Para apresentar nas revistas De jipe, quando andava de jipe Depois eu fiz uma revista em Juiz de Fora Fiquei um ano com ela Por problemas de patrocínio Tive que parar Mas o amor à fotografia continuou E também a gente fez um site Nesse site a gente gravava na rua Matériazinhas pequenas Então eu comecei a gostar também da câmera E comecei a fazer o curso de cinema É um curso de pós-graduação Em TV, cinema e mídias digitais Da Universidade Federal de Juiz de Fora Eu descobri que eu gostava mais de cinema Do que de TV Eu achava o cinema mais espontâneo Uma coisa mais criativa Que você faz o que você quer Você está com uma ideia na cabeça Você faz mesmo Como o Globio Rocha Uma câmera na mão Uma ideia na cabeça E uma ideia na cabeça Então é isso aí mesmo Eu acho que ele resumiu isso Porque você tem uma ideia Você escreve com a câmera Então eu fiquei apaixonada Por essa possibilidade de criação Eu sou uma pessoa muito criativa Então isso aí para mim foi mundo O mundo se abriu para mim Na hora que eu peguei uma câmera e descobri A luz pálida na cidade vazia Fazia nostálgica a minha alma Respirei saudades Caminhei em silêncio As pedras pareciam cantar Talvez levado pela emoção Em que meu pensamento buscava o passado Me pareceu ouvir um violão Conservatório é uma cidade muito gostosa É um lugar ideal para você aprender Porque lá é tranquilo As pessoas são muito receptivas Você não tem aquela preocupação De trânsito, de perigo De assalto De sair com equipamento na rua As pessoas são muito amáveis Então de errar bastante Não teria essa exigência Que a cidade grande já tem Então assim Energeticamente é uma cidade muito propícia Porque você se sente protegido lá Você se sente à vontade Você se sente no quintal de casa Fui para a conservatória Com carro lotado de coisa Então eu peguei emprestado A câmera, tripé Então a gente gravou lá Semana Santa inteira Foram quatro dias De gravação intensa Muito cansativa Calor Assim, contratempos Então foi Mas o final Foram 20 horas de gravação E eu tirei 20 minutos de filme Então a edição também foi bem pesada Mas foi bem legal E a gente fez todos os processos Da produção, roteiro Eu fiz o cronograma de gravação Caderno de produção Eu fiz tudo direitinho Tudo como manda o figurino Na faculdade Existe também o trabalho Uma parte escrita Então eu fiz tudo certinho O caso mais engraçado Que foi que o primeiro dia Eu perdi a pastinha Com tudo Com tudo Roteiro, caderno Com cronograma Com tudo Então eu não sabia Quem que eu ia entrevistar Foi muito engraçado E fiquei o dia inteiro Assim Aí eu pensava Vou gravar as partes turísticas Que não precisa de roteiro Então eu fiquei gravando No final do dia O caderno apareceu A pastinha apareceu Aí eu quase chorei de alegria Então assim No primeiro dia Foi complicado Porque as pessoas Que eu tinha agendado Ficaram me esperando Então eu aprendi Primeira coisa Não perder a pastinha Da produção do filme As entrevistas foram muito boas A gente pegou Pessoas assim Que de mais idade Que realmente tinham Muita coisa pra dizer Então essa parte da entrevista Foi fundamental Eu acho que a gente Eu consegui passar Para as pessoas Essa emoção do filme Através das entrevistas A gente está levando Essa emoção É uma coisa muito legal Muito boa O alto De um campanário O hobby Eu acho fundamental Na vida de qualquer pessoa Independentemente do valor Do custo disso Porque tem hobby Que é caríssimo Não dá pra fazer Então tem outros Que já dá Que não depende De muito dinheiro Então algum hobby Tem que ter Eu me sinto mais aberta Eu me sinto mais criativa Eu me sinto mais empolgada Com a vida Então é Esse tipo de coisa Estimula qualquer pessoa A trabalhar melhor Porque quando a gente Está feliz A gente produz melhor A gente convive melhor Então eu senti que Isso na vida da pessoa É essencial Ela ter alguma coisa Boa que ela goste de fazer Qualquer coisa Pintar Desenhar Escutura A gente tem que ter Alguma coisa Que realmente Você possa criar Eu descobri Que várias pessoas No tribunal Estão fazendo cursos De gastronomia De psicologia Então estou ficando Muito feliz com isso Que hoje em dia Acabou essa coisa Só do direito Do direito Minha formação É direito Então Da maioria das pessoas Lá é direito Hoje em dia Acabou isso Todo mundo está fazendo Estão fazendo curso De várias coisas Isso para mim está sendo Muito proveitoso É um crescimento Que não tem como A gente até avaliar isso O vídeo encanta Então tem várias propostas Já de trabalho De fazer DVD De música Outro quer que eu faça Um documentário Da cidade deles É muito legal E se tem outra pessoa Que quer que eu faça Um vídeo institucional Da pousada Então eu vi que é um leque É um outro mundo Eu acho que é um outro Recomeço mesmo Para mim É uma coisa Que é prazerosa De fazer Que eu posso Além de ganhar O dinheiro Que é bom também Mas acima de tudo É uma coisa vocacional Eu descobri O meu potencial Eu descobri Que eu tenho condição De criar De realizar Eu descobri Que com quase 50 anos Eu estou começando Uma vida inteiramente nova É uma experiência Assim Parece que eu tenho 15 anos Porque é um mundo novo Então é Tudo se renova Então a gente se renova Por dentro A gente se renova Por fora A gente muda O modo de pensar O modo de vestir O modo de ver o mundo O filme ficou muito bom Muito gostoso Então eu convido As pessoas a assistirem Os pedaços do filme Eu acho que vai Dar vontade de ir lá Ele foi apresentado Ele foi apresentado No festival No Alameda Lá em Rio de Fora E várias pessoas Comentaram Que queriam conhecer Conservatória Teve gente Que se emocionou Eu queria Realmente que isso Acontecesse E aconteceu Cantar junto As músicas do filme Então eu acho que É emoção É emoção muito grande Que espera as pessoas Que forem assistir A sensibilidade O amor pela música O amor por construir Mesmo um mundo melhor Que eu acho que o objetivo Maior do filme É esse É ajudar a construir Um mundo melhor Mostrar coisas Altamente positivas Pessoas positivas Pessoas que querem crescer Que ajudam o outro A crescer A cidade conservatória Ela tem muito a ganhar Com o documentário Porque eu estou participando De vários festivais Nacionais e internacionais Então eu não estou Até participando Não é para ganhar É claro que ganhar é bom Mas o importante É divulgar a cidade Então se uma pessoa Duas, três assistindo Eu já estou feliz na vida Então para eles Vai ser muito bom Porque eles vivem do turismo E com certeza Vai estimular mais pessoas A conhecerem E também O aspecto também Que é um lugar bom Que faz bem para as pessoas Então não é só o fato De dinheiro Não é só dinheiro É importante Mas não é tudo É o fato da gente Conseguir apoiar Uma cidade Apoiar uma instituição Dar força Valorizar Então nesse documentário Eu valorizei o idoso Eu valorizei a criança Que está aprendendo Valorizei a cidade Então isso é muito bom Na hora que você Começa a valorizar as pessoas Eu gostei muito Da lua Por incrível que pareça A lua de conservatória É super inspiradora Então A hora que eu vejo Aquela lua Eu me perco nela O pôr do sol é maravilhoso Nossa Fico encantada E tem uma certa beleza Que vocês podem olhar Nas imagens também Ela é muito inspiradora Você se perde assim Você nem fala Você perde a fala Porque é muito bonito Então além da música Que traz o enlevo As belezas naturais De conservatória Também são muito gostosas A energia é muito gostosa Da natureza em si Então ali é um casamento Então ali dizem Diz a lenda Reza a lenda Que se a pessoa for A conservatória duas vezes Depois ela não consegue largar mais Eu já fui cinco vezes Eu acho que eu não saio de lá mais Muito legal né Conservatório O documentário também A Noemi está de parabéns E se você quiser assistir O documentário Na íntegra Conservatória Um cantinho E um violão Da nossa colega Noemi Ele está disponível Na nossa página Na internet TRT3.jus.br Na TV TRT E o TRT das Gerais Por hoje Fica por aqui Assista a reprise Deste programa Às terças e quintas Às 10 horas da noite Aqui mesmo Na TV Justiça Você também pode acessar A nossa programação no site TRT3.jus.br Entre em contato conosco Pelas redes sociais Estamos no Twitter Facebook E no Youtube Um grande abraço E até a próxima semana Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti